Uma folhinha aqui nele, ó. Começo com uma pontinha, deixo mais gordinho e aqui, ó, eu acabo com mais ou menos um dedo de espessura. Sim, eu fiz uma folha. Quando eu abro, fica uma folhinha, tá? E aí, depois dessa folhinha pronta... Eu não tenho nem noção, amor. Você vai lá na internet, a gente ficou muito alta aqui. Você vai lá na internet, pega folha, aí imprime e marca. Pronto, o famoso molde. Exatamente. Depois que fez a folhinha, a gente vem com o ferro, com calma, tá? A gente pega a pontinha da folhinha de EVA... O ferro, Madá? O ferro. E a gente vai tocar, ó, o EVA no ferro, com cuidado, porque aí ele vai ficar maleável e a gente vai dobrando a nossa folhinha, tá vendo? Como ela já fica curvadinha. A gente nunca viu isso, isso. Isso, a gente vem, ó, toca a pontinha de trás e dá a curvinha, olha. Porque tu fica reta. Isso, porque senão ela vai ficar assim, ó. Aí fica sem vida, sem vida. Bem reta, sem vida, a gente tem que modelar ela. Quem sabe é isso, viu? Esse é o truque do profissional, viu? Exatamente. Seis, quantas folhas? Seis folhas, tá? Aí agora, é bem simples, a gente vai pegar a cola quente e vai passando um pouquinho de cola aqui na beiradinha. Certo. Certo. E a gente vem com o nosso cordãozinho de paetê, ó, aplicando em cima da cola. Já compra pronto. Já compra pronto. É caro, mandar? Baratinho, um real o metro. Para, pelo amor de Deus. Para cada florzinha vai ser gasto três metros, tá? Então, olha. Três reais eu comprei. Isso, de paetê em metro. E aqui, ó, faço a dobrinha. E vai preenchendo o espaço todo. Preenchendo. Mesma coisa, venho aqui para o meio, passo, aplico a cola, ó, e venho girando. A madada trouxe como a sugestão de prisinha. Se você quiser transformar em ombreira, pode. Pode, pode ser. Dá super certo. Se você quiser colocar uma faixa no cabelo e passar... Aplicação de abadá. Funciona. Tudo funciona. Mil e um e dez. Agora, me mostra como unir essas folhas para a gente... Vamos finalizar isso daqui. Porque o resto é tão mais fácil, que é só pregar a prisinha, né? Isso. Vou cortar aqui o excesso. Tá. Certo? Agora, eu cortei um circulozinho do mesmo EVA. Sim. Certo? Aqui, é bem simples. Eu vou passando, ó, um pouquinho de cola em volta desse círculo. Venho com a primeira folhinha, ó, e posiciono. Perfeito, manda. Passo cola um pouquinho em cima da folha que eu coloquei e um pouquinho do lado. Até, gente, ficar um sobreposto. Isso. Vamos pra cá, manda, o pessoal vê, ó. Fica tudo sobreposto. Passa um pouquinho de cola em cima da pétala e coloca o outro. Um sobreposto ao outro. Esse acabamento aqui, Madadeu, porque é profissional, né, gente? Colocou essas miçangas com aramezinho. Se você não souber fazer isso, né, Madadeu? Você pode pegar o próprio paetê e fazer o circulozinho no meio. Colou aqui a prisilha, passa a fita pra segurar. Mostra aqui, ó, e está pronto. Seja a sua prisilha, seja a sua ombreira, seja o seu brosco. A finalidade, quem vai dar é você. Essa maravilhosa está no Instagram. Está no YouTube, no Instagram MadalenaLeiteIT, que é de YouTuber, porque ela não é fraca. Pits on T, exatamente. É sobre isso. Madato, dá todo o resto das dicas lá, mas com outras coisitas. Doce. Tiara de Carnaval, tem gente que curte. Lá tem tiara de Carnaval, você aprende esse blazer, aprende bid bag, que são aquelas bolsas de miçanga, tem muita coisa pra vocês. Vou pro intervalo comercial, limpando o beijo aqui em Madá. Cláudia Carvalho vai chegar sobre política, viu? Vai mudar a faixa de areia aqui de uma pessoa, eu conto tudo.